Música Vamos conhecer agora a rotina de Cuca Sodré. O árbitro da competição de vela conta as obrigações da profissão e como as competições são organizadas. Música Um árbitro de competição de vela, tanto aqui na Olimpíada ou no dia a dia, a gente começa a cuidar todo o material, desde boia, cabo, bandeiras. Depois do pré-evento, a gente vai literalmente para a água e aí a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham com a gente e as embarcações. Aí tem outros dois barcos atrás, não sei se você consegue ver, são dois botes brancos, que são os barcos que colocam as boias na água. A gente tem que fazer uma demarcação como se fosse um campo de futebol, vamos dizer assim, com boias que são móveis. O GPS a gente mede o rumo e todos os posicionamentos e a distância, que é um equipamento básico que você entra aqui, que não consegue fazer nada. Isso lá é um anemômetro, que ela mede a velocidade do vento. A gente está testando um novo sistema de largada. Então vai subir uma bandeira que vai dizer 10 minutos, depois vai subir uma de 5 e tal. Isso eu acredito que vai ser usado durante os jogos de 2016. 4, 3, 2, 1, torta! O maior desafio é a gente montar uma linha perfeita de largada, onde não facilite e não prejudique ninguém. E é onde 50% da regata se define. O primeiro barco preto que você está vendo ali, monta a largada entre a gente e esse barco preto. Opa! Quando sobe a bandeira verde, largou. Dificilmente uma pessoa consegue ser um bom oficial de regata, se ele não teve contato com a vela durante um período longo. Porque você tem que velejar junto com a pessoa. Se a gente está aqui fazendo regata, está preparando a raia, a gente sofre junto com a pessoa. Se a raia está ruim, eu fico bravo igual o velejador, entendeu? Mas eu me coloco no lugar do velejador para saber se a condição está legal. O Rio de Janeiro tem essa particularidade. A raia é próxima de terra. O avião decolando, derrissando, vai ver a regata. O pessoal na praia consegue ver. Está em cima do Pão de Açúcar, consegue ver a raia embaixo. Coisa que nos outros lugares não acontece. O que é o Pão de Açúcar? O que é o Pão de Açúcar? O Pão de Açúcar? Legenda Adriana Zanotto